Não coma pão antes de ver esse vídeo. Pão estraga sua dieta? O pão é um alimento básico em muitos países e é consumido em todo o mundo há milênios. Normalmente, preparado a partir de uma massa feita de farinha e água, o pão está disponível em muitas variedades, incluindo fermento, incluindo fermentado, pão doce, pão de soda e muito mais. Apesar de sua ampla popularidade, o pão é frequentemente caracterizado como insalubre, prejudicial e engorda. Então, no vídeo de hoje, vou te falar sobre o impacto do pão na saúde, dizendo se é bom ou ruim pra você. Então, se quiser tirar essa dúvida da sua cabeça, acho bom ficar até o final. O pão é pobre em nutrientes essenciais. Comparado a outros alimentos, como frutas e legumes, o pão é relativamente pobre em nutrientes essenciais. É basicamente rico em calorias e carboidratos, mas pobre em proteínas, gorduras, fibras, vitaminas e minerais. No entanto, o perfil nutricional pode variar amplamente entre os diferentes tipos de pão. Por exemplo, o pão integral pode apresentar uma quantidade maior de fibras, enquanto os grãos germinados são mais ricos em beta-caroteno e vitamina C e E. O pão é rico em calorias e carboidratos, mas pobre em proteínas, gorduras, fibras e muitas vitaminas e minerais. No entanto, o perfil nutricional específico depende do tipo de pão. Contém glúten. Produtos de trigo, como pão, contém glúten, um tipo específico de proteína que ajuda a massa a crescer e dá uma textura elástica. Embora a maioria das pessoas digere o glúten facilmente, algumas não toleram em seu organismo. Por exemplo, a doença celíaca é um distúrbio autoimune em que o glúten danifica o revestimento do intestino delgado e prejudica a absorção de nutrientes. Algumas pessoas também podem ter sensibilidade ao glúten, o que pode causar problemas como inchaço, diarreia e dor de estômago. Para esses indivíduos, o pão de trigo deve ser evitado completamente para evitar efeitos colaterais negativos. Dito isso, pães sem glúten, normalmente feitos de tapioca, arroz integral ou farinha de batata, em vez de farinha de trigo, são opções viáveis. É rico em carboidratos. Uma única fatia de pão branco contém uma média de 13 gramas. Seu corpo quebra os carboidratos em glicose, levando a um aumento nos níveis de açúcar no sangue. Algumas pesquisas sugerem que comer alimentos com alto índice glicêmico, IG, pode levar ao aumento da fome e a um risco maior de comer mais. Um estudo em 571 adultos até vinculou o consumo de alimentos de alto IG ao aumento do peso corporal. Dietas ricas em carboidratos também podem estar associadas a um risco maior de diabetes tipo 2 e síndrome metabólica, um conjunto de condições de saúde que aumentam o risco de doenças cardíacas. No entanto, certas variedades, como pão integral, também são ricas em fibras, o que pode retardar a absorção de açúcar na corrente sanguínea, para ajudar a estabilizar os níveis de açúcar no sangue. O alto teor de carboidratos do pão pode aumentar o açúcar no sangue e a fome, possivelmente promovendo um peso corporal mais alto e um risco aumentado de diabetes e síndrome metabólica. Estudos indicam que aumentar a ingestão de fibras pode diminuir o risco de doença cardíaca coronária, alimentar suas bactérias intestinais benéficas e aumentar a frequência das fezes para promover a regularidade. Pode conter antinutrientes Os grãos geralmente contêm antinutrientes, compostos que impedem o corpo de ingerir certos minerais. Em particular, os grãos são ricos em ácido fítico, um tipo de molécula que se liga ao ferro, zinco, magnésio e cálcio, e impede sua absorção. Embora o pão integral com alto teor de fibras possa ter um perfil de nutrientes mais rico do que os grãos refinados com baixo teor de fibras, como o pão branco, também é mais provável que seja mais rico em antinutrientes. Porra! Para a maioria das pessoas que seguem uma dieta equilibrada e saudável, os antinutrientes devem ser pouco preocupantes. No entanto, para veganos, vegetarianos e aqueles que baseiam suas dietas em grãos e leguminosas, os antinutrientes podem contribuir para sérias deficiências nutricionais. Deixar de molho e germinar grãos antes de assar é uma maneira fácil e eficaz de reduzir o conteúdo de antinutrientes e aumentar a absorção de nutrientes. Pode ser enriquecido com vitaminas e minerais O pão é geralmente pobre em nutrientes importantes como proteínas, fibras, vitaminas e minerais. No entanto, alguns são enriquecidos com micronutrientes extras para aumentar seu valor nutricional e prevenir deficiências. Alguns compostos comuns adicionados ao pão incluem ferro, rigoflavina, tiamina e niacina. Embora os Estados Unidos não obriguem atualmente a fortificação de produtos alimentícios como pão, muitos fabricantes optam por enriquecer seus produtos com essas vitaminas e minerais essenciais. Outros países, incluindo o Canadá, têm regras e regulamentos rígidos que exigem a adição de certos nutrientes e muitos tipos de farinha. Embora cada porção de pão enriquecido forneça apenas uma pequena quantidade dos micronutrientes necessários, ela pode ajudá-lo a atender às suas necessidades quando combinada com uma dieta saudável. Grãos integrais oferecem vários benefícios à saúde O consumo de grãos integrais está ligado a uma série de benefícios impressionantes para a saúde. Na verdade, comer grãos integrais pode diminuir o risco de doenças cardíacas, diabetes, obesidade e até câncer coloretal. Tenha em mente que o pão é feito de grãos que foram pulverizados para formar partículas menores. Este processo acelera a digestão e diminui muitos dos potenciais benefícios para a saúde. Por esse motivo, os benefícios dos grãos integrais, como aveia, trigo, sarraceno e cevada, podem não se aplicar a certos tipos de pão ou outros grãos refinados. No entanto, o pão integral é mais rico em fibras, proteínas e micronutrientes como selênio e manganês, do que pão branco, tornando-o uma escolha melhor se você deseja perder peso ou melhorar sua saúde. Certos tipos de pão integral também podem ser feitos de grãos menos processados, que são digeridos mais lentamente e podem trazer mais benefícios à saúde. O consumo pode resultar diabetes. O pão branco é composto basicamente de farinha processada que tem ação semelhante à do açúcar, podendo levar a uma resistência à insulina e, futuramente, diabetes. Não sacia e te deixa inchado. O pão branco é pobre em nutrientes e não contém fibras em sua composição, ou seja, seu consumo não promove saciedade. O fermento biológico também é engordativo e provoca inchaço, por isso é recomendado que se opte sempre pelo pão integral, rico em fibras e, se possível, em grãos, que trarão saciedade e equilibrarão a compulsão, sem ganho de peso ou prejuízos ao corpo. O pão integral apresenta melhor qualidade nutricional do que o pão branco, por possuir farinhas não refinadas. Esse tipo de pão apresenta mais fibras que auxiliam a promover maior saciedade e não levar ao pico de glicemia no indivíduo, que pode gerar consequências alarmantes em longo prazo, como resistência à insulina e excesso de peso. Um pão integral rico em fibras pode ser considerado um alimento saudável, sim, desde que consumido com moderação. Existem variedades mais saudáveis. Fazer escolhas inteligentes sobre quais tipos de pão você come pode otimizar sua dieta e evitar os efeitos colaterais negativos associados ao pão não saudável. Para começar, o pão de trigo integral é uma opção melhor do que o pão branco, porque fornece uma quantidade maior de fibras e proteínas, que retardam a absorção de açúcar na corrente sanguínea, para manter o açúcar no sangue estável. O pão integral também é rico em vários nutrientes essenciais, como manganês e selênio. A seleção de pão feito de grãos germinados é outra ótima opção para maximizar os benefícios nutricionais do seu pão. A germinação é um processo que envolve embeber e enxaguar repetidamente os grãos durante o período de vários dias para melhorar a digestibilidade e o valor nutricional do produto final. Estudos mostram que o pão germinado contém mais fibras, folato, vitamina E, vitamina C e beta-caroteno, mas menos antinutrientes. Finalizando, o pão é rico em carboidratos, pobre em micronutrientes e seu conteúdo de glúten e antinutrientes pode causar problemas para algumas pessoas. Ainda assim, muitas vezes é enriquecido com nutrientes extras e variedades de grãos integrais e germinadas podem conferir vários benefícios à saúde. Com moderação, o pão pode ser apreciado como parte de uma dieta saudável. No entanto, é melhor escolher opções saudáveis como pão integral ou germinado e combiná-lo com uma dieta equilibrada para obter o máximo de benefícios à saúde. E ficamos por aqui. Qual parte do vídeo de hoje te deu a impressão mais forte? Comenta aí! Aproveita, se inscreve no canal, dê um like e ativa o sininho para não perder mais dicas do corpo hipertrofiado. Até a próxima e fica firme!